Rapaziada, então eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, mano, espero que vocês gostem desse vídeo, mano, porque esse vídeo é meio que tipo assim, vou tá indicando algo, tá ligado, mas já é um bagulho, mano, que eu ainda não estou usando, eu tô esperando meio que a aprovação da Garena, teve alguns próprios que já tá usando, tá ligado, mas eu ainda não estou usando, eu vou só na espera da aprovação dela, não é que eu tiver aprovação dela, mano, já era, tá ligado, pra mim não tomar um banimento, não sei, ainda ninguém tomou um banimento, mas não sei, pra pô, mano, eu sou pobre, não tenho essa conta aqui, mano, tenho mais um skin top, eu não, não gasto dinheiro nessa conta, aí perder isso aí é mancada, tá ligado, mas mano, passar a visão pra vocês, mano, esse Free Fire que acabou de lançar, mano, que tá meio que deixando todo mundo de cabelo pra cima, tá ligado, por causa dele, ele conserta FPS, mano, porque eu tô cansado, mano, de jogar com FPS assim, ó, mano, esses FPS, mano, caem muito, não sei o que acontece, mas cai muito mesmo, aí eu tenho que ficar fazendo isso, olha aqui, tá na tela, pulgando FPS, mano, pra poder, tá de boa, numa ranqueada, algo assim, porque o FPS, depois que a Garena fez aquela última atualização, penúltima, ou antepenúltima, mano, ela desgraçou o jogo todo, tá ligado, então mano, meio que quebra, e esse é o Free Fire modificado, que os caras lá da Xiaomi, coisou, tá ligado, mano, acho que é um, foi uns caras da China, que coisou essa desgraça desse Free Fire, mano, e tipo, mano, todo mundo tá indicando, tá, muita gente usando, mano, principalmente quem tem telefone, telefone não, PC fraco, tá ligado, se você tem um PC fraco, mano, parou de jogar o Free Fire, por causa do FPS, mano, passar a visão pra você, mano, volta a jogar o FF, tá ligado, o FF ainda tá maneiro, tá ligado, se você joga pra resenha, ah, essas paradas, assim, mano, dá pra você voltar a jogar isso, e também, mano, passar a visão aqui pra vocês, mano, tá ligado, mano, é, mano, esse FF aqui, mano, só joga nele, mano, criando pelo menos uma conta secundária, tá ligado, porque não adianta nada você, é, botar a conta primária, se der merda, e, pô, mano, não quero coisar vocês, tá ligado, você criando a conta secundária, mano, você meio que vai tá seguro, porque, se não vai perder tua continha, vai ficar de buenas, assim, vai jogar, exemplo, as salinhas, jogar alguma, pega uma conta mediana, mano, que você nem gasta o dinheiro direito, uma conta da sua, mano, uma conta de alguém, assim, mano, pra você tá testando, na queda arena, autorizar, assim, mano, é, permitir, já era, tá ligado, mano, o FF, que ele, não tá dando queda de FPS, não tá congelando o jogo, porque, a gente faz isso daqui, assim, tu tá vendo, na tela, a gente forçar o FPS, mano, mano, toda hora, meu jogo, fecha, mas, pelo menos, na primeira, tá ligado, na primeira do dia, mano, fecha, mano, e tem que entrar num treinamento, tem que fazer alguma coisa, mano, e dar mó ódio, tá ligado, mano, e papo de visão mesmo, e também, mano, tem outro, esse bagulho, né, mano, falaram que ele puxar mais capa, véi, eu não entendi nada, eu falei, pô, esse dá o que, é um, um free free modificado pra FPS ou pra dar capa, mas falaram que ele tá dando mais capa, tá bruto demais, assim, tá muito bom pra puxar capa, então, mano, aproveita aí, mano, se você, é um cara que não tem DP no mouse, se você fizer assim, tá procurando um emulador, então, procurando um free free que tá facilitando de tu puxar capa, mano, aproveita, mano, que vai tá aí no link na descrição, tá ligado, é, instala lá, vou tá mostrando pra vocês aí, como que vai ser mais fácil de você instalar, mano, e, cara, dá essa moral, mano, se inscreva no canal, tá ligado, deixa aquele likezão insano, e aí, ó, mano, vou tá mostrando aí pra você, mano, que eu até, galera, eu instalei de novo, tá ligado, tá mostrando a tela aí pra vocês, que mano, falei de novo, daqui, ó, vai tá aí, ó, no link na descrição, mano, vai tá, eu instalei de novo, pra me poder, mano, esperar só a galera na coisa, tá ligado, mano, se a galera autorizar, já era, tá ligado, aí eu vou tá usando, meus colegas que tão jogando com essa miséria desse, coisa aí, eles tão falando que tá de boa, tá rodando muito liso, tá dando muito capa, mano, então, se tu quiser fazer um teste, mano, faz um teste, é um bagulho que eu ainda não tô confirmando pra você fazer esse teste, mano, faz com uma conta secundária, é o que que eu tô falando, se for pra fazer esse teste, faz com uma conta secundária, porque se der merda, conta secundária, não tem nada de importante, já era, tá ligado, e você que era emulador, voltou pro mobile, mano, volta pro emulador, mano, que tá bom, mano, porque, pô, é sacanagem que a galera ainda tá falando, mesmo assim que, tem pessoas que tem PC bom, pão, faz esse bug aqui, pá, mas, mano, fica meio chato pra nós também, mano, no mesmo tempo de um campeonato, um diário que for um x1, tendo que relogar, porque a desgraça do bagulho fechou, tá ligado, mas é isso, tropa, eu espero que vocês gostem do vídeo aí, mano, gostando do vídeo aí, deixa aquele likezão insano, tamo junto a nós, comenta aí embaixo, mano, o que que você acha sobre a arena separar os emuladores dos mobile, e é isso, tamo junto a nós, fui.